Aqui eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia, que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos, se de repente viesse uma regra que dissesse assim, todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. O que aconteceria se hoje se editasse esta norma dizendo isso? Aqui, senhor presidente, eu pediria aos ministros do STF uma gota de empatia, o que não é difícil nesse caso. Imagine a Suprema Corte Brasileira, que hoje custa aos cofres públicos mais de meio bilhão de reais por ano, quase 2 milhões por dia, com regalias como 500 mil reais só de assistência médica e odontológica, isso sem contar o restante do judiciário, que custa mais de 100 bilhões por ano aos cofres públicos brasileiros. Imagine o STF se viesse uma regra vinda do povo, poder manda do povo, não é isso? Uma regra dizendo aos ministros, vaza, vaza, rala peito, dá no pé, some, desaparece da nossa frente. A gente não votou em vocês, nem concurso vocês fizeram, e junto com essa regra viesse justamente isso. Vocês podem voltar caso vocês passem no concurso público, que eu acho muito difícil vocês conseguirem isso, já que muitos de vocês nem juízes foram nunca. E voltando, vocês teriam teto do INSS, salário reduzido, um mês de férias, como qualquer relis mortais, e usariam o SUS para dar o exemplo. O que vocês imaginam que acontecesse?